Fala galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todo o meu setup da Lumix. Pra quem acompanhou os vídeos anteriores, viu que eu comprei essa Lumix S5 II e eu tive que comprar algumas lentes, né? Eu pesquisei muito pra comprar essas lentes, acho que eu passei uns 4 meses pesquisando quais seriam as melhores lentes pro meu tipo de fotografia e de vídeo. Eu vou mostrar no detalhe quais foram as escolhidas e eu acho que esse setup que eu escolhi, dá pra mim fazer tudo. Dá pra mim fazer todo tipo de trabalho, desde vida selvagem até um trabalho publicitário. Bom, vamos começar com essa lente aqui que é minha lente coringa. É uma 24-70 da Sigma, só que é a segunda versão. Essa versão aqui só saiu pra Sony e pra Lumix. Olha só, a Sigma tá dando prioridade pras câmeras da Lumix, porque tem uma parceria entre a Leica, a Sigma e a Panasonic. Então eles estão desenvolvendo várias lentes pra esse sistema L-Mount. Eu não sou iniciante na Lumix, tá? Eu já tive GH6 por mais de um ano, gostei muito do sistema, mas a questão da fotografia na GH6 deixou muito a desejar. Então eu resolvi migrar pro sistema full frame. E cara, mudou completamente. Primeiramente, falando sobre essa lente, eu não testei a lente versão 1 dela, tá? Mas eu vi vários vídeos comparativos na internet e a evolução é absurda. Cara, esse conjunto aqui não é leve, é um pouquinho pesado. Mas é um conjunto agradável, conjunto equilibrado, dá pra você fazer tudo. Aqui você tem quatro lentes, né? A 24, a 35, a 50 e uma 70 milímetros. O bocal da lente é 82 milímetros de circunferência, então você vai ter que usar um filtro bem grande e caro pra ela. Bom, sobre a qualidade dessa lente. Eu não tive muita oportunidade de testar, mas eu já gravei uns dois, três vídeos com ela e me agradou muito. Eu não sou fã de lente zoom. Eu sempre gostei de lente fixa, principalmente pra fotografar. Mas pra vídeo, e principalmente o tipo de vídeo que eu faço hoje, que é vídeo de viagem, eu preciso ter lente coringa. Se eu quiser sair e levar só uma lente, é essa lente que eu vou levar. O 2.8, ele dá um desfoque bem interessante, principalmente aqui num sensor full frame. Eu tava utilizando uma 16-55 da Fujifilm, e ela também é 2.8. Só que não tem um desfoque tão interessante por ser um sensor APS-C. Então a minha primeira escolha foi essa aqui, 24-70 da Sigma, a segunda versão. Ah, só falando um pouquinho aqui da qualidade Sigma, né, do padrão Sigma. Cara, qualidade de construção perfeita. Tem aquele lance da borrachinha, que se você não cuidar, vai envelhecer. Mas você tem que cuidar dos seus equipamentos. Terminou de usar, dá uma limpadinha pra ele durar mais tempo. A minha segunda escolha foi aqui a 18mm 1.8. Essa lente eu vou usar principalmente pra vlog e astrofotografia. Pra astrofotografia, o ideal é que seja 14mm. Mas eu não achei nenhuma 14mm interessante pro sistema L-mount. Tem uma da Sigma, só que ela é muito grande, muito pesada e muito cara. Então não adianta eu ter um equipamento desse que não é muito prático. Então eu escolhi essa 18mm 1.8. Isso aqui dá pra me fazer vlog, dá pra fazer vídeos mais abertos, pra fotografia também. É uma excelente opção de lente grande-angular. Além de que, é uma lente leve e pequena e 1.8, velho. Como é que eles conseguiram fazer uma lente desse tamanho pra sensor full frame 1.8? É absurdo. Atualmente, essa lente é a que eu mais utilizei. Tem um desfoque lindo, velho. Lindo, lindo demais. Além de ser leve e bem construída. É uma lente de plástico, é um plástico bem resistente. O ponto fraco que eu acho de todas essas lentes da Panasonic, é essa borrachinha aqui, que ela parece que envelhece muito rápido. Ela fica esbranquiçada, parecido com as lentes da Sigma. Bom, você pode estar imaginando que a construção de plástico dessa lente pode ser um ponto fraco. Mas na minha opinião, se for pra ter um custo mais em conta e um equipamento mais leve, eu prefiro que seja de plástico mesmo, tá? Essa aqui é uma das mais caras dessa série. São várias lentes com o mesmo tamanho e um peso muito parecido. Tem a 18, a 24, a 35, a 50, a 85 e a 100 milímetros. Todas são 1.8 menos a 100 milímetros macro, que é 2.8. Inclusive, eu tô muito afim de pegar essa 100 milímetros macro. Então, a segunda lente foi a 18 milímetros. A terceira escolha foi a 85 milímetros 1.8, também da Panasonic. Olha só, olha o tamanho dessas duas lentes. É praticamente o mesmo tamanho, eu acho que é o mesmo tamanho. E praticamente o mesmo peso. Então, pra você que usa a lente no gimbal, você pode trocar sem precisar equilibrar novamente o gimbal. Falando sobre a 85, mesma coisa da 18. Qualidade incrível, desfoque muito bonito. Eu fiquei muito em dúvida entre a 85 milímetros da Panasonic e a 85 milímetros 1.4 da Sigma. A Sigma, ela tem uma qualidade um pouquinho melhor, só que é uma lente mais cara e mais pesada. Então, pela praticidade, pelo tamanho, pelo preço, eu resolvi pegar a 85 milímetros. Essa lente aqui, ela saiu praticamente de graça. Porque ela veio no kit aqui com a S5 Mark II. Ela saiu praticamente de graça, velho. Praticamente de graça. Uma promoção que tá tendo na BH. Não sei se ainda tá tendo, né? Quando você tá assistindo esse vídeo. E um dia depois que eu comprei o kit, apareceu uma promoção que era a S5 II, a 85 e a 50, pelo mesmo valor que eu paguei nesses dois equipamentos. Cara, eu quase que desisto da compra e compro novamente. Só que é uma longa história. Não deu pra fazer isso. Infelizmente. Então, eu preferi a 85 milímetros da Panasonic no lugar da 85 da Sigma, tá? Por esses fatores. Tamanho, peso, praticidade. Vamos lá. A quarta e última lente do meu setup é uma Panasonic 70-300. Bruno, por que a 70-300 e não uma 70-200? Porque essa aqui é uma lente mais leve, tem um range maior, tem uma qualidade muito boa. Eu não cheguei a testar a fundo ela, mas eu vi muitos reviews comparando ela com a 70-200. Tamanho, peso, valores. Então, pra mim, saiu muito mais em conta comprar a 70-300. Essa lente, ela começa em f4.5 e vai até f5.6. Eu tinha a opção da 70-200, f4, que é da própria Panasonic, que eu peguei alguns arquivos e vi que a qualidade é muito boa. Ela é f4 em todo o range, só que ela é maior, mais pesada e mais cara. Aí tem a 70-200 2.8 da Panasonic também. Ela é muito maior, muito mais cara e é um crambolho, velho. Sem chances. E também tem a opção da 70-200 Sport da Sigma, que também é 2.8. Só que é maior também, é mais cara também e, pelo que eu vi nos reviews, é difícil de operar. Então, a melhor pedida foi a 70-300. Eu já utilizava uma lente dessa da Fujifilm. Gosto do range, principalmente porque essa câmera aqui, quando eu coloco em 60 frames, ela dá um crop de 1.5. Então, ela faz um crop pra acessuar a PSC. Então, aqui ó, 70-300, eu vou ter uma lente que vai ter a milimetragem final que passa dos 400mm. Então, pra fazer vida selvagem, é muito interessante. Porque esse crop, ele não tem perca de qualidade. É só uma área menor do sensor que a câmera vai utilizar pra poupar energia e processamento. Eu escolhi essas quatro lentes pro meu setup. Eu posso fazer vídeo individuais sobre cada lente. É só você comentar aqui embaixo qual lente que você quer ver primeiro. Eu já testei a 85mm pra foto. Cara, não tenho nem o que falar. Vocês vão ver nos testes aí, em um vídeo futuro. Então, comenta aqui qual lente dessas aqui você quer ver o review. Eu vou fazer um review mais prático, pouco técnico e mais prático. Porque eu sou mais prático. Eu não gosto de ficar entrando em assunto muito técnico. Eu gosto de mostrar a realidade do equipamento. O que dá pra fazer com o equipamento. E se ele funciona no campo, no campo de batalha. Atualmente, eu não pretendo comprar mais lentes. Só se fosse a 100mm macro. Só que não tem nem necessidade. Só que eu queria testar. Porque uma 100mm é muito legal pra fazer retrato. Ou, de repente, pra fazer uns takes mais diferentes. Uns takes mais macro. Ah, lembrando que essa 70-300 aqui também é macro, tá? Então, se você gostou aqui do meu setup. Deixe um like. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. É um vídeo mais rápido, um vídeo mais prático. Pra apresentar aqui o meu novo setup da Lumix. Não esquece de deixar um like. E comentar aqui o que você achou desse setup, beleza? Tamo junto e até a próxima.